Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Transforma minha vida Faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus Quem me ergue para vencer Senhor, és tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando para viver Uma história de poder Remove a minha pedra Me chama dentro Muda minha história Muda minha história Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Transforma minha vida Faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Remota minha vida Faz um milagre Me toca nessa hora Muda minha história Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Transforma minha vida Faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Me chama para fora Ressuscita-me 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 Obrigado.